E é assim que você faz para mandar áudio de visualização única no WhatsApp. Então, para começar, o que a gente vai fazer é, primeiramente, acessar aqui a tela inicial do celular. E aqui, agora, na tela inicial, a gente vai buscar pelo aplicativo do WhatsApp. O meu aplicativo está aparecendo aqui, mas se o seu não aparece nessa tela, não tem problema. Você vai abrir aqui o menu com todos os aplicativos e vai procurar pelo WhatsApp aqui, tá? Se você estiver em muitos aplicativos ou tiver dificuldade também de achar o WhatsApp nessa tela, te aconselho a clicar aqui, ó, pesquisar apps, você vai colocar WH e já vai aqui visualizar o aplicativo. E agora, você vai clicar sobre ele. Com o aplicativo aberto aqui na tela inicial, o que a gente faz agora é procurar aí por essa conversa que a gente quer mandar esse áudio de visualização única. Então, aqui na tela vai aparecer suas conversas recentes. Se não tiver aqui, né, o contato que você quer enviar esse áudio, só clicar aqui, ó, tá? Pra você pesquisar aí pelo contato. Digita aí o nome e o número do contato e clica sobre ele. O que eu vou fazer aqui é selecionar o contato, eu vou mandar pra esse contato aqui. Então, vai ser aberta a conversa aqui pra mim. Com a conversa agora, a gente vai acessar aqui, ó, a parte de baixo da tela, tá? Aqui, pra gente enviar aí áudio, né, geralmente a gente pressiona aqui o botão de gravar o áudio e depois a gente solta. Pra gente enviar esse áudio de visualização única, a gente vai fazer aqui de uma forma um pouco diferente. Então, nós vamos acessar aqui, né, o botãozinho aqui do áudio, só que a gente vai, ó, pressionar esse botão e vai deslizar ele pra cima em direção ao cadeado. Então, quando a gente pressiona assim e desliza pra cima, ele fica gravando sem você precisar ficar aqui apertando esse botão, né? Então, tá rolando aí, tá gravando o meu áudio. Vou gravar aqui o áudio, né, no tempo aí que eu quiser e depois eu seleciono aqui, ó, o botãozinho de pausa. Então, com esse botãozinho de pausa, depois que eu clico, para de fazer essa gravação. Ao parar aqui de fazer essa gravação, você pode, inclusive, escutar ela aqui, né, pra ver se você gostou aí do áudio que você gravou, se você quer enviá-lo mesmo. Se você não quiser enviá-lo, só clicar aqui na lixeira e você começa outra gravação, tá? Então, aqui agora o mais importante, né, o ponto principal aqui pra gente se atentar é marcar aqui, ó, esse botãozinho, tá? Esse iconezinho aqui, ó, que é um ícone circular aqui pontilhado com o número 1. Então, antes de enviar, você precisa marcar aqui, ó, esse número 1 do lado direito pra assegurar que esse áudio vai ser de visualização única, tá? Então, a gente clica aqui, ó, e fica marcado. Mensagem de voz de reprodução única. Dessa forma aí, quando você enviar aqui pra essa pessoa, ela vai receber e ela só vai conseguir escutar esse áudio uma única vez, né? Ela só consegue reproduzir uma única vez e esse áudio aí fica indisponível pra ela, tá? Então, é bem fácil aqui de enviar esse áudio aí de visualização única. É só você fazer aqui esse processo que eu te ensinei. E o principal, não esquecer de marcar aqui o botãozinho de visualização única. Depois que você seleciona, ele fica aqui marcadinho em verde do lado direito. É só você selecionar aqui o botão de envio. Esse áudio vai ser enviado aí como visualização única aqui no WhatsApp.